Há de mim quando eu dou a mim, eu sinto o amor assim Imagina o que eu puder contigo, estupidamente assurir O pião ficou santo, dá-me dar atenção Essas pessoas, outras essas bruxas, roubaram a inspiração Eu vou prazer descansar, fechar-te o espaço E entre os cantos de uma folha, um pó Este grande espaço em mim, eu só quero dizer Música O que é isso? O que é isso?